Que cara é essa, mano? Tu não vai falar comigo mesmo? Vai falar com birra? De que que eu tô rindo? Tô rindo da tua cara, só isso. Só tô rindo do motivo que você tá assim comigo desde a época, desde a hora lá que a gente saiu do restaurante. Só isso. Por que será? Não sei. Eu tô te perguntando por que você tá assim comigo. Me explica por que. Eu quero saber o motivo que você tá assim. Precisa falar sim. Tô perguntando? Eu sou sonso? Eu sou sonso? Você tá de brincadeira, né? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá com ciúme. Calma, deixa eu falar agora. Deixa eu falar um pouquinho. Já falou muito. Você tá com essa cara. Por conta da que a minha ex-namorada apareceu lá no final do nosso jantar. É isso. Mas por quê? Não, vida. Ela tem que rir. Eu quero saber o motivo. E eu dei mole pra ela? Aonde? Você tá de brincadeira, né? Você falando uma coisa dessa. Vida, ela foi super simpática comigo e com você, cara. O que que tem? Esse é o jeito dela. Ela sempre tratou todo mundo assim. Ela falou contigo. Estranho seria se ela não falasse com você. Ela falou comigo e falou contigo. E detalhe. Ela tava acompanhada. Tá com o namorado dela. Eu sei, vida, que era o nosso momento de ficar junto sozinho. Mas que culpa eu tenho? Como é que eu ia saber que minha ex-namorada, de muito tempo atrás, de criança, de infância, cara. A gente nem era namorada, era mais amiguinha. Aparecer no nosso jantar especial. Aparecer no final do nosso jantar. Como que eu adivinhar uma coisa dessa? Você acha que eu liguei pra ela e mandei ela aparecer lá pra te fazer ciúme? Então? Pra que isso? Não tem sentido esse ciúme, cara. Então que foi super imatura. Não falou com ela. E nem falou com o namorado dela. Foi todo mundo tranquilo. Aí por conta disso, você tá com essa cara? Ah, então é por quê, então? Ah, então tá bom, vida. Eu saí do trabalho cedo. Aparece o que eu pensei. Eu falei, poxa. Foi um dia tão especial. Hoje foi o primeiro dia que eu conheci minha namorada. Né? A gente se conheceu lá na festa. Falei, vai lá no jantar. Léo, você no jantar? No peste antes, o que você queria aí? O que tá acontecendo isso? O que tá acontecendo com essa cara? Vai estragar nossa noite. Ela não estragou nada, amor. Ela não estragou nada. Ela não estragou nada. Não começa. Não começa. Ela não fez nada demais. Ela só me abraçou. Eu ia abraçar você também. Você que não quis abraçar ela. Ah, ela é falsa. Por que que ela é falsa? Tu conhece ela? Então como que tu sabe que ela é falsa? Ah, entendi. Tuas amigas, né? Suas amigas conhecem ela. Tuas amigas sabem da vida de todo mundo, né? É a Cristina Rocha? Casa de família. Deve ser por isso que elas estão solteiras, né? É. Vou tomar conta na vida dos outros? Deve ser por isso. Ou você não acha. Para de graça, vida. Tá. Para de palhaçada. Você vai ficar empurrando mesmo? Depois você fala que eu não te dou atenção. Fala que eu não te dou atenção. Como não, vida? Você fica direto nesse celular. Direto conversando com esses teus amigos aí. Eu também tenho ciúme. Óbvio que eu tenho ciúme. Qual relacionamento que eu não tenho ciúme? Mas eu confio em você, cara. Eu confio em tu. Você parece que eu não confio em mim. E um ciúme besta, inclusive. Por conta de uma ex-namorada de muito tempo apareceu lá. E... Eu sei que a noite era só nossa, vida. Eu sei. Mas eu não posso impedir a ela de aparecer lá do nada. Eu não sou o dono do restaurante. O que você queria que eu fizesse? Expulsar essa do restaurante? Eu não fiquei de papinho com ela. Eu não fiquei de papinho com ela. Ela ficou puxando assunto comigo. E se eu fiquei... Não dei muita atenção pra você. Eu fiquei mais dando a opção pra ela. Me desculpa. Tô te pedindo desculpa. Mas eu sei que eu não fiz nada. Porque foi no final do almoço. Do jantar, aliás. Então pronto. Não tem por que se ficar com essa cara. Agora você fala... Que eu não te dou atenção. Qual foi a última vez que a gente fez a morrida? É. Você lembra? Ano passado. Não foi? Na casa dos seus pais? Então. Eu te chamo direto. Mô, vamos. Vida. Ah, entendi. Então. Entendi. Tá naqueles dias, né? Tá bom. Então tá, mano. Então vai ficar assim mesmo. Na nossa noite. Por conta da fofoqueira das tuas amigas. É fofoqueira mesmo. Eu falo. A hora tu quer julgar meus amigos. Mô. Diferente das tuas amigas. Meus amigos tem tudo namorada. Tudo casado. E diferente delas, eles te respeitam. Eles respeitam. A maioria de todos eles respeitam você. Nenhum deles fala mal de você. Diferente das tuas amigas. Algumas amigas. Eu não tô falando todas. Eu tenho muitas amigas suas que são boas. São tranquilas. Amigos. Mas agora... Não sei. Você parece que tá sendo manipulada por alguém. Quem tá me dando a tua cabeça? Me interessa sim. Quem tá falando isso contigo? Ninguém? Não tá bom. Ó. Vou tomar meu banho, tá? Você não quer falar comigo? Você ficou com essa cara no final do jantar do nada. Ficou bobeira. Então toma meu banho. Tá licencioso. Vita Olha pra mim Você sabe que a gente não vai conseguir dormir, né? Nesse clima tão pesado Não sei olhar pra cara do outro Olha pra mim Desculpa, tá, meu amor? Perdoa Você fez alguma coisa que te magoou? Ou falei alguma coisa? Mas não foi minha intenção, vida Ou se eu Realmente não te dei atenção Tá no almoço, já tá Não sei, mano Eu não tenho culpa que o mês apareceu lá Vamos esquecer isso Vamos, vamos ficar de porte Perdoa Vai pensar Tá no mundo difícil Não sei se é difícil Para de culpar, assim Não para com essa cara Não faz cara de bunda Que eu sou cara de pau Você sabe Não teve graça Então por que que você riu? Vamos fazer, vida Vamos Eu prometo que eu vou te fazer esquecer As coisas além que aconteceu hoje Prometo que eu vou te fazer esquecer isso Coloca só em mim Quero comer a sobremesa Que eu não comi ainda Só comi o jantar Tchau E aí E aí E aí E aí E aí